a gente gasta aqui uns 50% a mais do que a gente gastava no Brasil, falando de uma maneira bem ampla. Só que aqui se faz muito mais dinheiro do que no Brasil. Então, vou pegar o exemplo de um Uber. Onde eu moro? Porque isso vai variar. Então, onde eu moro, se a pessoa trabalhar firme no Uber e for um carro maior, por que um carro maior? Porque aí pega o Uber de carro maior, o Uber XL, que é bem mais caro do que o outro Uber. Ela faz uns 6.500, 7.000 dólares por mês. Trabalhando aí umas 50, 55 horas por semana. Isso aí em real está 35 mil reais. Que Uber no Brasil que chega perto disso? Não existe, não tem jeito. Vai ganhar mais, mas vai ganhar mais. Sim. Então, no final, o que sobra é mais também, entendeu? É. Até porque você acaba fazendo muita coisa que aqui você paga, né? Sim. Sim, sim. Faz muita coisa que... É super comum o americano comprar... Antes eram aqueles manuais, hoje a internet tem tudo, de como trocar um farol, como trocar um para-choque do carro. Aí ele compra o para-choque e ele mesmo vai e troca. Ele compra os pneus, aí ele vai e bota o pneu. Então, tem muita gente que faz isso. Porque quando entra o serviço aqui, de fato, é caro. É caro. Então, você precisa... Todo tipo de serviço, né? Todo tipo de serviço. Você precisa ou fazer ou pagar. Entendi. A economia do dia a dia, assim. A comida, o... Porque a gente vê nos filmes, né? E nas séries, as pessoas pedindo comida, assim, com muita desenvoltura. E comida é serviço, né? Sim. O serviço de entrega, ele... Uma pessoa que trabalha em serviço de entrega aqui, um DoorDash, um Uber Eats, eles também conseguem fazer um dinheiro muito bom. A questão da economia estável aqui, ela é uma economia super robusta. Então, a terra é boa. O que você plantar trabalhando firme, você vai colher coisa boa, sabe? E tem várias regiões dos Estados Unidos. Isso é muito importante. Muito cliente fica perguntando pra gente, assim, onde que eu vou morar? Eu tô pensando na Flórida, mas é porque eu sempre vou é pra lá mesmo, mas eu sei que os Estados Unidos é muito grande. Hoje eu tava conversando isso com um cliente que já, inclusive, morou na Carolina do Norte. Não foi onde eu moro, não. Ele morou perto, umas duas horas de mim. E ele falou, eu fico pensando na Flórida, mas a gente não sabe, né? Ele tá pra vir mais ou menos em fevereiro ou março. Então, é... Assim, tem vários... Várias regiões... Vários Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. Onde eu tô aqui agora, tô em Sunny Isles, que é praticamente a Grande Miami, é completamente diferente do que na minha casa. Eu moro numa região suburbana onde só tem casa. Pra eu pegar uma região de prédios altos, eu tenho que andar o quê? Há uns 25 minutos pra eu estar perto de prédio alto. Não que não tenha... O prédio do nosso escritório tem dois andares. Então, é tudo assim. Eu tenho que andar quase que meia hora pra ter prédio. E aí, agora, eu tô num prédio de 40 andares, tô no 24º. Isso não existe onde eu moro. É muito difícil. São realidades muito diferentes. Se a pessoa vai pra um Nova York, é uma loucura. Se ela vai pra um interior... Pode ser interior do estado de Nova York mesmo. O estado de Nova York é muito grande, tem muito interior isolado lá. Ela vai ter outra realidade. O que eu gostei aqui foi da vida suburbana americana. Que é viver em casas que são aí afastadas da cidade. E é muito bom. Porque muita gente fala, gente, mas subúrbio no Brasil tem uma conotação ruim. Eu falo, eu vou explicar por quê. Porque nos Estados Unidos a infraestrutura é sensacional. Então, se você tá a 20 km da cidade, 30 km da cidade, você não vai... Belo Horizonte, aeroporto de Confins. do centro. São 40 km. Confins do Judas, aquele aeroporto. São 40 km. É muito longe. A escola do Arthur é 40 km da minha casa. Que eu vou... Jura? É, 40 km. Mas ele vai de ônibus escolar? Não, não. A escola particular não tem ônibus. Eu levo ele. Você leva todo dia? Você faz 40 para ir, 40 para voltar? Caramba! Depois mais 80. É 160. É. Dá duas horas e meia. Como o meu trabalho envolve falar muito no telefone, eu falo direto no telefone, indo e vindo. Isso aí me ajuda bastante. Então, no Brasil, se você não mora perto, você quer morar perto do centro, perto... porque senão você está morto. É um confins por dia. Ninguém aguenta isso. Aqui você consegue afastar... Porque tem o estresse de trânsito, tem o estresse do motoqueiro que para do seu lado no sinal, tem as pessoas que buzinam e não respeitam as regras. O trânsito brasileiro é carótico. É. Belo Horizonte, você tem, às vezes, três pistas na Cristiano Machado e tem ônibus nas três, andando a 30 por hora. Então, que é o caminho, para quem não conhece, é o caminho para o Porto de Confins, para a grande maioria da cidade. Aqui em São Paulo, São Paulo é diferente, porque, por exemplo, eu morei a vida inteira no Rio. Quer dizer, a vida inteira, a vida inteira nada que eu morei 21 anos em Juiz de Fora, mas morei 30 no Rio. E o trânsito, o Rio é uma salsicha, né? Do mar e a montanha, você está ali espremido e não tem jeito. Você morou lá, você sabe. São Paulo é uma pizza. Você pode chegar num lugar por N caminhos. Então, mesmo que você demore horas, você anda. Não é tão angustiante como o Rio de Janeiro, que você anda e para. Eu tinha um marceneiro que dizia assim, eu vim, eu demorei porque o trânsito não deixava rodar uma volta inteira do pneu. Rodava metade da roda do pneu e parava, metade parava. E é verdade, hoje mesmo eu contratei um rapaz para trocar o ar-condicionado lá do apartamento do Rio e ele chegou bem uma hora depois que ele tinha combinado comigo. Eu estava agoniada porque eu contratei uma pessoa para ficar lá na casa esperando ele terminar e tal. Eu falei, o que aconteceu? Ele foi um caminhão tão bom. um caminhão tombou, parou o Rio de Janeiro, entendeu? Parou o Rio de Janeiro. Então, o trânsito é uma coisa muito desgastante no Brasil. Aí nos Estados Unidos não é tão... você vai pegar regiões... Eu já fui para Nova York de carro. Eu nunca tinha ido para Nova York de carro. Já tinha Nova York várias vezes, mas nunca de carro. Então, eu já dirigi Nova York umas oito, dez vezes. O Brasil é muito pior do que Nova York, na minha opinião. Aqui em Miami, lá para o sul, então, o trânsito é ruim, mas é muito melhor do que no Brasil. Eu acho o Brasil muito pior. e uma diferença que tem, aqui nas cidades pequenas, cidades médias, você tem uma economia forte que vai te possibilitar trabalhar. Então, se um dentista de cidade grande, eu vou falar bem na média, a Califórnia vai ser mais, lá perto de Nova York vai ser mais, mas um dentista de cidade grande começa ganhando entre 150 e 250 mil dólares por ano. Se ele for para a cidade pequena, vou pegar o meu lá, onde eu moro, é tipo 200. Se for para a cidade pequena no interior, não vai ser muito menos, vai ser assim, 150. Só que seu custo também vai ser bem menor. No Brasil, não. No Brasil, um é X, o outro é X, dividido por 5. É porque é bem menor. As cidades pequenas, as cidades pequenas americanas têm uma força econômica muito grande e isso aí para a colocação das famílias é um negócio a ser levado em conta. Faz realmente sentido dependendo do estilo de vida que a pessoa quer ir para uma cidade pequena. Falar, quer saber, eu moro em São Paulo a vida inteira, agora eu vou para o interior da Geórgia, vou para o interior da Carolina do Norte para ficar fácil para mim. E vai e fica bem, entendeu? Outro dia eu estava tomando uma cerveja num bar, comecei a conversar com um imigrante africano, ele está aqui tem tipo sete anos e ele estava com até o UTV que aqueles carros que você aluga, a gaiola para quem conhece o apelido, ele tinha tipo uma pancada de UTV, acho que ele tinha dez, doze UTVs que ele alugava, tinha duas casas que ele alugava e assim, quando está o inverno lá neva sem parar e as casas dele bombam. Quando está o verão que fica quente no Teneci, na Carolina do Norte, na Virgínia, que é a micro região que viaja para esse lugar que eu estou falando, a turma toda vai e aluga tudo dele. E aí eu ia ficar lá mais uns dias, aí do jeito, o cara muito esperto, do jeito que eu olhei para ele, ele viu que eu ia perguntar se ele tinha para alugar para o outro dia, para amanhã ou depois da manhã, ele falou, não, não, eu não tenho nada até daqui, aí ele abriu o celular, olhou, falou doze ou treze dias. Falei, rapaz, aí eu já voltei para casa. Na próxima, eu peguei o telefone dele, falei, na próxima vez, vou agendar com cenas. Isso numa cidade de, chama Bum, eu acho que Bum não tem 20 mil habitantes, entendeu? Não tem 20 mil habitantes. Então, você consegue empreender, você consegue empreender os pontos, mesmo numa cidade pequena. Mesmo numa cidade pequena. Eu não estou falando que Bum tem as mesmas oportunidades do que Nova Iorque, os mesmos empregos, não é isso. Mas assim, de fato, tem muita coisa boa. A unidade econômica faz diferente, né? Se você pegar, Leda, na crise do subprime, das hipotecas, em 2008, os empregos de nível superior, o desemprego dos empregos de nível superior, acho que ficou em 3%, que é praticamente nada, né? Então, mesmo numa crise brava, quem tem nível superior ficou super blindado, super blindado. O que atrapalha o americano é que depois que você vence essa dificuldade inicial de crédito, que eu já comecei eu já comecei dando tiro no meu próprio pé, depois que você vence isso, as portas do crédito se abrem para você. E aí o cara que gosta de negócio, que tem um espírito empreendedor, ele alavanca muito, ele expande muito rápido. E numa virada de economia, isso pode machucar ele, essa expansão super rápida. essa é uma característica aqui da dinâmica da economia americana, que quando vai mal, aquele empreendedor super agressivo às vezes sofre muito, sabe? E como é que as pessoas que vão contratar os seus serviços para fazer o visto, para fazer o green card, enfim, para estabilizar a vida, o que você acha que é, quer dizer, é fundamental falar inglês, você já disse, né? Se a pessoa puder chegando, já chegar falando inglês, já vai ser, sei lá, 50% da facilidade. Eu posso falar que um terço dos nossos clientes está aprendendo inglês, sabe? Está melhorando, melhorando bastante, saindo do nível básico para o intermediário, do intermediário para um semi-avançado. Dois terços, já tem um terço que está no médico avançado e um terço no avançado mesmo. Gente que está se preparando há muito tempo, que filho já estuda em escola americana. O sistema de visto aqui, o sistema imigratório, ele não exige falar inglês para conseguir vir. Isso é exigido em outros países, aí Canadá, Austrália e tal, exige. Os Estados Unidos não exigem. Só que quanto cada palavra a mais de inglês que você fala, mais você vai se dar bem aqui. Melhor vai ter seu emprego, melhor vai ser a sua chance como empreendedor. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu cesteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o cesteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio. você pode acreditar em mim. Vale conferir? Com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir? Com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. O canal Leda Nagli do YouTube você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, hein? Vem nessa.